Boa noite, começa agora mais um programa destaque, o nosso encontro de todos os sábados, a nossa revista social e empresarial no interior de Pernambuco. Três escolas de Santa Cruz do Capibaribe resolveram reunir os alunos para comemorar o São João. Estivemos presente e você vai saber como tudo aconteceu daqui a pouquinho. O Arraial da Zíper contou com a participação do cantor Batista Lima e a Cisão. E os detalhes daqui a pouquinho. O distrito de Pão de Açúcar, que pertence a Taquaritinga do Norte, ganhou uma linda loja de bijuterias e maquiagem. O quadro Giro Social marcou presença e vamos acompanhar como foi a inauguração. Tudo isto agora no programa destaque que está só começando. É chegar junho e o São João toma conta das cidades aqui do Nordeste. Uma festa que mexe com a nossa cultura. As escolas Pequeno Mundo, Olavo Bilac e Coração de Jesus resolveram reunir alunos e pais para comemorar o São João. Vamos conferir. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com a sacou. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com a sacou. Para nós da escola Primeiro Mundo é uma satisfação estar mais um ano comemorando a festa junina, que é uma cultura, uma tradição que não devemos deixar acabar. É muito importante passar de geração para geração essa arte, cultura e lazer. Eu acho muito importante essas jatas comemorativas, que a escola sempre ressalta e sempre faz eventos maravilhosos. Inclusive eu tenho duas filhas aqui e amo sempre participar, ela é Miss e a gente sempre está presente em todos os eventos. Onde eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate com a sacou. A alegria é assim, as escolas já estão em festa. Depois de curtir a escola Primeiro Mundo de Aprendizagem, a gente agora vai para o São João da Olavo Bilac. Vem comigo! Nesse momento eu vou ter o prazer de conversar com o grande poeta Luciano, daqui da Olavo Bilac. Me conta qual vai ser a batida dessa festança hoje aqui, Luciano. Boa noite, César. Olha, a batida hoje é no estilo vaquejada, né? Seguindo as tradições da festa junina. E educar é isso, né? Incentivar os alunos a apreciar a cultura nordestina, que é tão rica de beleza, não é verdade? Porque o São João do Nordeste é tão rico de beleza. O Nordeste segue as tradições, temos as comidas típicas, tem pamonha, tem canjica, pé de moleque, quentão. E o povo em frente de casa, assando o milho na brasa, da fogueira de São João. E hoje, nessa festa linda, juntando festa junina, junto com educação. É muito gratificante ter minha filha estudando aqui na escola. É uma escola com ensino muito bom. Os professores são muito atenciosos, o pessoal da diretoria é muito legal. A escola tem uma boa estrutura. Nós sempre priorizamos a cultura em primeiro lugar. E esse ano resolvemos trabalhar a vaquejada, que é uma cultura muito forte em nossa região, nosso estado. E para terminar, São João das Escolas, eu acabo de chegar no Educandar o Coração de Jesus. E vê que festa linda essa criançada está fazendo. Vem comigo! Aqui ao meu lado está o professor Jobson, que vai falar um pouquinho sobre essa valorização da cultura. E desse momento tão importante de juntar os pais, que é o aqui no Educandar o Coração de Jesus. O Educandar o Coração de Jesus, há 21 anos, fazendo a cultura acontecer no Distrito de São Domingos. Com educação de qualidade, mas também voltando-se para a cultura. O São João, que é uma festa aí do Nordeste inteiro, festeja esse tempo. Então, nós não poderíamos ficar de fora. Desde que abriu essa escola, que eu trabalho para todos os eventos dessa escola. Tive muita satisfação, estou muito satisfeita, alegre, muito feliz. Nós, pais de alunos, entendemos a importância desse evento cultural na cidade. Eu que sou pai de alunos, sou muito feliz, incentivo à cultura nordestina. E hoje, praticamente, virou tradição o nosso distrito, faz parte do calendário junino de nossa cidade. Parabéns às escolas pela bonita iniciativa. É o fomento à cultura e à tradição nordestina. Parabéns! Há 18 anos, o colunista César Moraes realiza o Arraial da Zíper na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Nós marcamos presença neste grande evento. Vamos conferir todos os bastidores agora. Arraial da Zíper na cidade de Santa Cruz do Capibari. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. Parabenizar a César Moraes por realizar esse São João que reúne toda a sociedade. E faz com que cada vez mais Santa Cruz se consolide como uma grande cidade do Paulo e de um grande São João. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. A gente fica muito feliz em mais um ano de estar participando aqui. uma festa linda que já virou tradição para o Arraial da Zíper. Para mim é uma grande felicidade, uma grande honra estar aqui. E vou subir ao palco, lógico, para recordar canções, para cantar canções. O meu estilo é romântico, mas uma pegada dançante para a galera dançar forró. Mas prometi também, como hoje o show se chama, o evento se chama Arraial da Zíper, vou fazer grande sucesso na minha história, mas também preparei uma sequência para um Arraial bem gostoso, para a galera dançar também no clima bem junino. Preparei homenagens e muitos momentos marcantes para a gente dançar juntinho. Música 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 Parabéns ao colega pela brilhante festa que sem dúvida movimentou a vida social na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E foi dada a largada para o São João da Moda em Santa Cruz do Capibaribe. Estivemos presente neste evento, que reúne artistas e a sociedade da cidade. Confira agora com o colega César Roraes. Música 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 Mas ao chegar aqui e ver essa arena, ver essa área cultural, ver a quadrilha se apresentando, a estrutura do show, é tudo como a gente imaginava, e graças a Deus, a gente convida toda a população para vir, mas vinha também brincar em paz, aqui tem segurança, mas se você vir em paz, a segurança só vai ser um detalhe. Então, a gente está, eu estou muito feliz mesmo, e quero agradecer isso a toda a minha equipe, que fez com muito amor, com muito carinho, esse novo São João da Moda, aqui na Arena da Moda em Santa Cruz. A gente colocou uma casinha que vai ser o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, onde quase todas as tardes vai trazer as crianças de algumas escolas e fazer apresentações com elas, apresentações culturais, apresentações com o CCI, com os idosos, com o centro de convivência, com os trios, né, os trios sanfoneiros, então isso é muito importante, é um aconchego que a gente traz para todas as famílias santacruzenses. Muito orgulhoso de ver a participação popular, o nível de organização dessa festa, que venham muitos dias de tranquilidade, de paz e festejar essa nossa cultura. A gente preparou uma nova estrutura para atender a demanda cultural da cidade, a vila cenográfica no novo aspecto, com a montagem de casas que remetem às existentes na cidade. Trabalhamos para que a gente pudesse ter também um palco digno, para que os artistas locais pudessem se apresentar, o Forró Pé de Serra, as outras bandas formando esse caldeirão cultural que é a Santa Cruz, mas também preparamos o maior palco, que eu tenho certeza, do São João de Pernambuco este ano. Parabéns à cidade de Santa Cruz do Capibaribe com a realização do São João da Moda, referência a cada ano no Agreste de Pernambuco. Parabéns! O Distrito de Pão de Açúcar, que pertence a Taquaritinga do Norte, ganhou uma nova empresa de maquiagem e bijuterias. Nós marcamos presença e vamos acompanhar os bastidores deste movimentado evento agora. Olha, eu estou em Taquaritinga do Norte, Pão de Açúcar, tudo para mostrar para vocês a nova loja que chega em acessórios e maquiagem. E aqui ao meu lado está a proprietária, a empresária, que vai falar um pouquinho sobre a chegada dessa loja linda, que é a Pimentada. A gente vendo a necessidade de Pão de Açúcar ter uma loja como essa, que as pessoas precisavam se deslocarem para a cidade vizinha. Então veio a ideia, juntamente com o meu marido, de trazermos esse prendimento aqui para Pão de Açúcar. E graças a Deus, hoje o primeiro dia já está sendo um grande sucesso. É um espaço muito bonito, que é para as pessoas virem conferir. Pimentada está trazendo várias novidades, que inclusive não tem aqui uma loja desse tipo, desse porte em Pão de Açúcar. Tudo que a gente tinha que se deslocar daqui para poder ir comprar em Santa Cruz, hoje a população daqui pode simplesmente comprar aqui, ou as cidades circunvizinhas podem vir aqui conhecer a loja também, que ela tem de tudo. De parabéns o Distrito de Pão de Açúcar por esta loja de referência, que gerará sem dúvida emprego e renda na região. Parabéns! A festa do Padroeiro do Distrito de Mandaçaia, que pertence à Brejo da Madre de Deus, já é uma tradição aqui na região. E este ano, a festa contou com a participação da cantora Maria Clara. Vamos conferir como foi? Aqui ao meu lado o Magrino está o prefeito do Brejo da Madre de Deus, que hoje comemora aqui a Santo Antônio em Mandaçaia. Então fala para a gente um pouquinho, Hilário, como é que está a felicidade, o momento recebendo grandes amigos, cantora importante também aqui hoje. E como é que está esse coração, como é que está esse carinho de todas as pessoas daqui de Mandaçaia? Olha, é de muita felicidade. Esse ano, graças a Deus, a gente vai ter um ano diferente, muito inverno, esse ano muita pulmonha, muita canjica, muito milhaçado. E a festa de Santo Antônio aqui em Mandaçaia, a gente prestigia essa população. É um momento de se confraternizar com a família, com os amigos. É um mês que traz alegria para a gente aqui, para o Nordeste. É um dia muito importante, muito importante para todos nós. Nós vivenciamos em junho tanto o dia de São Pedro, como o dia de Santo Antônio, como o próprio dia de São João, que é o principal, o foco. É muito importante a presença de todos vocês aqui, para que vocês possam engrandecer a nossa festa, e ver que as comunidades de dentro do Brasil de Amar de Deus ainda comemoram essa festa tão importante para a nossa cultura. É muito importante a gente ver a nossa população aí, festesiana aí, essa festa já é tradição. E a população só tem a ganhar. É uma festa que aquece a economia do nosso distrito. São festas como estas que mantêm a tradição da nossa região. Parabéns a todos os organizadores. O programa Destaque vai ficando por aqui. E tudo o que acontece no interior do Estado, você pode acompanhar no NADES Interior, o portal de notícias do Sistema Jornal do Comércio. Um ótimo fim de semana, feliz para você e a todos os aniversariantes. Nosso abraço, felicidades e tudo de bom. Até o próximo sábado, aqui na TV Jornal. Jornal do Comércio